Olá galerinha, aqui quem fala é o Lucas Stipe do canal As Aventuras de Lucas Stipe Olha só que eu acabei de receber o presente lindo que eu ganhei da nossa rainha maravilhosa Lully A filhada do nosso grande eterno herói, Beto Carreiro Vamos abrir pessoal? Vamos lá? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Olha só que coisa linda A revista O Mundo do Cinema Com a nossa rainha maravilhosa Lully na capa Olha só, tem vários amigos Tem a Rosa Portuguesa Tem vários artistas Denilson e Juliano Arnaldo Dias Nicolas Ruiz Wilson Franco de Queiroz Vamos lá, deixa eu ver Personalidades de destaque que verdadeiramente fazem o social Sandra e Adriano Palhaço Tico e Luciana Andréia Mascareinhas Empresária Sandra e Adriano Olha só Coisa linda A dupla A dupla Bruno e Fabi As aventuras de Lucas Stipe O meu canal Boiadeiro Tigre Isso aí A nossa rainha maravilhosa Lully Coisa linda, né? Ela é linda e maravilhosa Galera Vamos mostrar mais Olha aqui Que coisa linda Nossa rainha linda e maravilhosa Arrasando no mundo mágico de Battle Carrier World Coisa linda, olha só Coisa linda, olha só Nossa rainha linda e maravilhosa Nossa rainha maravilhosa Lully O Dedé Santana E amigos Ó, cerveja do boiô Deus acima de todos É, ó Nosso grande e eterno herói Beto Carreiro Nossa rainha maravilhosa Lully Com o presidente Jair Bolsonaro É isso aí, galerinha Nossa rainha maravilhosa Lully Meu grande amigo Irmão Carlos Dias Minha amiga querida Elza Muito obrigado pelo carinho Por tudo sempre Que Deus abençoe E ilumine sempre a cada dia Amei o presente, viu? Espero que tenham gostado Desse grande vídeo de agradecimento Abraço pros amigos E beijos pras amigas Palavra do Tigre Uau Tchau Tchau